Olá a todos, sejam bem-vindos a este tutorial que pretende ajudar os candidatos à Licença Federativa AID a passarem na segunda parte do exame, ou seja, no teste prático de manuseamento da arma. Este tutorial em particular destina-se a todos aqueles que escolheram fazer o teste com a carabina. Ao chegar a bancada de tiro, o candidato deve encontrar a arma com o forralho aberto, descarregada e desmuniciada. O candidato deve pegar na arma sem nunca tocar no gatilho, o dedo indicador deve ficar esticado ao longo da carcaça ou ao longo do guarda-mato, nunca tocando no gatilho. Os candidatos devem verificar visualmente que não se encontra nenhuma munição na câmara e que o canto se encontra desobstruído. Depois desta verificação de segurança efetuada, os candidatos devem colocar o carregador na arma, fechar o forralho, apontar na direcção indicada como segura, efetuar o disparo simulado, abrir o forralho, retirar o carregador e voltar a inspecionar visualmente a câmara garantindo que não se encontre lá nenhuma munição. Está concluída esta parte do exame. Espero que este tutorial vos tenha sido útil e que vos ajude a passar nesta segunda parte do exame. Se gostaram deste tutorial, por favor, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E aí E aí E aí E aí